Olha, a Polícia Civil agiu rápido e conseguiu prender os acusados de matar a tiros um comerciante de 58 anos durante uma tentativa de roubo no início desse mês ali no bairro Jardim Araçá, aqui em Cuiabá. Vamos acompanhar a matéria do Oliveira Júnior. Oliveira! Juventino Fernandes Salvador de Moraes foi morto no dia 1º de setembro na porta do seu comércio no Jardim Araçá. Era uma pessoa bastante querida, ajudava os carentes da região, inclusive moradores do bairro Santa Isabel, entre eles o próprio autor dos disparos que lhe tirou a vida, o Jorge Luiz de Assis Bastos, de 23 anos, conhecido como Careca, que quando perdeu a mãe aos 4 anos de idade quase foi adotado pela própria vítima, ou seja, eram bastante conhecidos. Apesar disso, a delegada não tem dúvidas em afirmar que Careca e o menor, que também foi apreendido, tiveram participação direta. A polícia ainda só não sabe afirmar quem puxou o gatilho, mas com certeza o menor e Careca mataram o comerciante do Jardim Araçá. Na manhã de hoje, ele foi apresentado à imprensa e continua negando a autoria do crime. O Careca não confessa em momento nenhum a participação no crime, ele só fala que sabe que foi o menor que cometeu o crime, porém o menor já fala que o Careca estava envolvido no crime, o maior de idade, que conduziu ele, como eu disse, até o local do crime para cometer um roubo, e lá efetuou um disparo contra o senhor Juventino. E uma testemunha relatou para mim aqui na delegacia que eu ouvi o Careca falando que assim que ele chegou no bar, ele falou, acabei de matar um cara. A delegada confirmou durante a entrevista coletiva que dois dias depois do crime, Careca usou a tornozeleira colocada à disposição pela Secretaria de Justiça para localizar os presos. De posse desse equipamento, que estava na sua perna, ele acabou fugindo para Rondonópolis. Ele recebeu a liberdade no dia 27, o crime aconteceu no dia 1º e no dia 3 ele colocou a tornozeleira. E foi para Rondonópolis, onde ele foi empreender o fuga. Nós conseguimos localizá-lo lá, comunicamos ao juízo da execução criminal e foi conduzido para Cuiabá. E logo após, nós realizamos a prisão, alguns dias depois. O menor, segundo a delegada, foi encontrado em Campo Grande e teria contado como facilitador da fuga o próprio padrasto, que também deve ser indiciado. O padrasto vai ser indiciado também, que levou o menor inicialmente a um local aqui do estado de Mato Grosso e posteriormente fomos localizá-lo em Campo Grande. Então o padrasto realmente vai ser indiciado também por acobertar um crime tão grave ocorrido contra a vítima. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior para o Cadeia Neles.